O que é que você fala? Sou eu, já o Rei, estarás vendo mais um vídeo aqui para o canal Cruza Não Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de dia agora, pessoal, vamos embora falar sobre o mercado da bola, porque o Cruzeiro tem o ataque do Fluminense nos planos de Fernando Diniz para 2025. O dono da SAF do Clube, Pedro Lourenço, já afirmou em algumas oportunidades que o foco estará no ataque. E um nome que volta à tona agora é o atacante Keno, que no meio deste ano já foi sondado também no Cruzeiro. Disseram aí que o Cruzeiro estava interessado em trazer o atacante. E aí o Fluminense até não aceitou muitas negociações que o Cruzeiro vinha propondo, etc. E acabou ficando lá mesmo. Só que agora, pelo que parece, as coisas podem mudar. E o Keno poderia pintar no cabuloso, mano. E deixa aí nos comentários o que você acha do Keno, se você acha que seria uma boa contratação do Cruzeiro. Mano, eu fico preocupado com a idade dele. Mas assim, se ele conseguir comprovar, chegar, brigar por espaço, dependendo dos valores, né, para o Cruzeiro fazer um investimento, né, eu aceitaria. Vamos embora então falar do cabuloso, porque enquanto briga para conquistar o título da Sul-Americana e entrar em uma vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores da América, via Brasileirão Betano, o Cruzeiro já está de olho na próxima temporada. Dono da SAF do clube, Pedro Lourenço, já afirmou em algumas oportunidades que o time vai contratar pelo menos mais dois atacantes para qualificar o grupo, visando 2025. Uma das possibilidades está no Fluminense. Segundo apurou a reportagem do Bola VIP Brasil, um dos nomes que está sendo monitorado pelo diretor Celeste é o atacante Keno, que trabalhou com o Fernando Diniz no Fluminense. O atleta tem contrato com o Fluminense até dezembro do ano que vem e nesta temporada ele alterou entre a titularidade e a reserva, muito por conta dos problemas físicos que teve. Existe o entendimento de que seria possível uma liberação do Fluminense. O clube mineiro vinha mantendo conversas com o staff do jogador há mais de um mês, entretanto não conseguiu convencê-lo, né, a se mudar para Belo Horizonte na última janela, porque houve uma resistência interna do Fluminense. O atacante deve dificultar as tratativas uma vez que tem o objetivo de disputar o Super Mundial de clubes no meio do ano que vem e esse seria um principal entrave em um primeiro momento para as negociações com o Cruzeiro evoluírem. Uma queda do Fluminense para a segunda divisão também poderia mudar os planos do atacante que já esteve em Belo Horizonte em outra oportunidade, isso porque ele defendeu as cores do Atlético Mineiro, né. E assim, tem que lembrar essa parte do Mundial também, né, porque ter o Super Mundial no ano que vem, o Fluminense está classificado, você tirar alguém do flu pode ser complicado. É claro que vai lá para passar uma vergonhinha, né, mas tá bom, olha, só de se chegar já tá lindo, né. E claro, pessoal, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe do que é, né, nas negociações aqui, mas, pô, não sei se seria muito bacana a gente fazer um esforço pelo que é nele. Ele é um jogador muito bom, só que, tipo, é o cara, né, já vem aí com a idade mais avançada, um valor, dependendo pela liberação, pode ser caro, né, mas vamos aguardar que o Cruzeiro vai arrumar com o Matos, né. Então, pessoal, é só o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou, deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho